Estação Cidadania, Educação e Desenvolvimento Social na Rádio da Universidade. Boa tarde, começa agora Estação Cidadania, uma realização do DEDES, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria Extensão da URGS. Está toda quinta-feira, uma da tarde, aqui na Rádio da Universidade. 7 de julho de 1978, em pleno regime da ditadura civil-militar midiática, sob o comando do general Ernesto Geisel, nas escadarias do Teatro Municipal de São Paulo. Assim foi erguida pela primeira vez a bandeira amarela do movimento negro unificado. Num ato que reuniu cerca de 2 mil pessoas em repúdio aos abusos policiais cometidos contra a população negra, foi lançado o Manifesto de Criação do MNU, uma data que marcaria a história da luta antirracista e mudaria a forma de enfrentamento ao racismo e à desigualdade racial no nosso país. Celebrando os 40 anos de caminhada do movimento negro unificado, é com honra que o Estação Cidadania recebe Milton Barbosa, membro fundador e hoje coordenador nacional de honra do movimento, mais conhecido como Milton do MNU. Boa tarde, Milton. Muito obrigada pela tua presença no Estação Cidadania de hoje. Então, para a gente começar, eu pediria que tu relembrasse um pouco aquele 7 de julho de 1978, nas escadarias do Teatro Municipal de São Paulo, o dia do nascimento público do MNU. Essa é uma história talvez já bastante conhecida, é uma data que significa muito, mas o que veio antes dela? Como que foi essa decisão de criar o movimento negro unificado? Qual era o contexto daquela época? E, pessoalmente, o que te levou a se engajar nessa luta? Bom, boa tarde. Aquele ato do 7 de julho foi o ápice de um momento de luta política importante, de denúncia contra o racismo brasileiro. Teve o caso do Robson Zoveira da Luz, trabalhador, pai de família, que foi preso, acusado de roubar fruta numa feira, foi torturado no 44º Distrito Policial de Guaianazes. da responsabilidade do delegado Alberto Abdala, e ele veio a falecer em função das torturas. Isso revoltou muito o partido negro na época. E, no mesmo período, teve o caso de quatro garotos do time infantil de voleibol do Cubicato Tietê, que foram querem entrar na piscina do clube, e o segurança aboibiu. E aí falou, se eu deixar esses garotos entrar na piscina, imediatamente 100 sócios saem. Então, o técnico dos garotos viu aquilo e ficou revoltado e trouxe para o movimento, para a garotada do Alverso, que é o pessoal do lado da Convergência Socialista. E eles levaram a discussão para o Centro de Cultura e Arte Negra. Então, nós fizemos uma reunião no SECAM, que era o Centro de Cultura e Arte Negra, onde reunimos várias entidades e organizações da população negra. Uma reunião onde nós fizemos toda uma articulação e juntamos setores de esquerda, de centro, de direita, tudo. E, no dia 18 de junho, nós fizemos uma reunião e decidimos criar um movimento unificado com a Convergência Socialista. No período em que nós estávamos montando o ato, a polícia militar matou o operário Nilton Lourenço, no bairro da Lapa. Então, foram ações que revoltaram muito o Centro de Negra do período. E, aí, nós fizemos uma manifestação no dia 7 de julho de 1978, 40 anos atrás. O que eu vou me enganchar é... Você sofreu racismo cotidiano, entendeu? Você, por exemplo, teve um período que eu fiquei um ano e meio desempregado, descendo todo dia de terno e garvato para a cidade, entendeu? E recebendo um não na cara, né? E também o racismo cotidiano, né? Violência policial sendo abordado, eu jovem, entendeu? E entrei na Universidade de São Paulo em 73 e já fazíamos discussão, né? Mas eu priorizei, não a Universidade, mas priorizamos trabalho nas favelas, nos bairros de periferia, entendeu? E empresas que nós criamos, começamos a criar lucros, né? Para discutir essa questão do Nilton Negro. Então, na verdade, é o racismo cotidiano que faz você começar a querer enfrentar. Nós tinha casos da Frente Negra Brasileira, que tinham feito e lutavam. Depois, conhecemos uns velhos que romperam a Frente Negra Brasileira e criaram o Jornal Parim da Alvorada, que era um setor mais à esquerda, né? José Correia Leite, Henrique Cunha, Jami Aguiar. Então, começamos a nos reunir com eles, a debater, entendeu? E como a gente já tinha uma entidade que trabalhava com cultura, aí depois nós, quando houve esses casos que eu falei, nós juntamos com uma garotada e no dia 18 de junho fizemos uma reunião e criamos o movimento negrificado. Mas, já no início da década de 70, nós já estávamos, eu e um amigo meu, o Rafael Pinto, nós já estávamos fazendo discussão e pensando em estar montando estratégia, começando a participar de entidades culturais e todas colocavam essa questão do racismo brasileiro. E, Milton, quais foram os momentos mais marcantes na sua trajetória pessoal como militante no MNU? Então, os momentos marcantes, por exemplo, esse do ato do 7 de julho, né? Trabalhos que a gente fazíamos com as escolas de samba. As escolas de samba tinham uma postura muito paternalista, tinha uma postura muito subserviente junto com os poderes públicos, entendeu? Então, nós começamos a fazer trabalho, por exemplo, na escola de samba Vai Vai, que é a escola do meu bairro, lá da Bela Vista. Nós começamos a fazer trabalhos culturais, fazer reuniões, fazer enfrentamento com violência policial, né? Começamos, teve um período que nós criamos um jornalzinho, Árvore das Palavras, de 74 a 76, que nós distribuíamos na escola de samba, nos locais de concentração de população negra, no centro da cidade, tendo a via tudo de chão. Tinha um pessoal que ficava à noite conversando, corria as notícias das festas, dos bailes, essas coisas. Então, nós começamos a fazer uma panfretagem nessas reuniões, nesses locais. E fazíamos reuniões, começamos a estruturar alguns cursos, né? Tinha lugar, por exemplo, às vezes, cursos de... Tipo, esses madureza, a gente tinha intervenção nessa santinê, nos outros, né? Então, isso foi o embrião que nós começamos a reestruturar a luta do povo negro no Brasil. Milton, quais são os princípios e diretrizes do movimento negro unificado? Nós começamos a colocar como bandeiras, justamente, a partir daquelas discussões do 18 de junho, colocando o ponto do enfrentamento ao racismo na sociedade brasileira, a questão da violência policial, do racismo nos meios de comunicação, racismo no ensino oficial, começamos a exigir a história do negro no Brasil, a história da África, que, na verdade, é o embrião da Lei 10.639. A questão das condições da mulher negra, hoje, né? Então, fazíamos manifestações em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Bahia, aqui em Porto Alegre. Então, nos vários grandes centros do Brasil, nós fazíamos uma ação contra o Apartheid, ajudando a luta dos nossos irmãos na África do Sul. E, Milton, muitas são as contribuições do MNU para o movimento negro brasileiro, né? Ele é um marco na história dessa luta. Mas eu queria saber de ti, como um membro fundador, quais que tu consideras as principais contribuições do MNU, as maiores conquistas? As grandes conquistas, por exemplo, é essa luta sistemática contra a violência policial, né? Essa coisa, por exemplo, de trabalhar a importância da história da população negra, né? A questão da história da África, essa Lei 10.639, que é uma conquista importante e que nós vamos ter que lutar para que ela seja colocada na prática, né? A questão das empregadas domésticas tem tido conquistas importantes para ter direitos, para não ter, não sei, esse tipo de trabalho, ser um escravo, entendeu? O ensino oficial, que sempre, não sei, o serviço era racista, hoje eles estão tendo que debater essa questão, entendeu? Estão tendo que analisar o próprio papel que o ensino, principalmente o público, desenvolve, entendeu? Só que hoje, por exemplo, os negros estão assumindo a sua beleza, os cabelos, as tranças. Então, isso são frutos do trabalho sistemático que o movimento negroficado e outras organizações irmãs desenvolveram. Então, vai ter que trabalhar essa questão do negro, entendeu? Vai ter que ficar culpadão de beleza, aqueles cingamentos ofensivos, negrinho, macaco, essas coisas todas. A população negra está aprendendo a se defender desse tipo de coisa e outros setores estão, não negros, estão percebendo que não pode ter essa postura racista, entendeu? Estão se solidarizando com determinadas ações que é o movimento, que a população desenvolve contra esse racismo cotidiano, projetado na sociedade brasileira. Nós enfrentamos essas questões na raiz dos problemas e as coisas vêm avançando, ganhando dimensão. Tivemos participações importantes em encontros internacionais, ações na ONU, nos fóruns mundiais que debateram. Tevemos aqueles fóruns aqui dentro mesmo, mundiais dentro do país, aqui em Porto Alegre teve, em várias regiões, em Brasília, essas coisas todas. Então, isso tem sido, tem tido avanço, porque tem debatido a questão e a população tem tomado consciência que o racismo é uma chaga que tem que ser estipada na nossa sociedade. As pessoas têm que ser iguais. É um caminho de uma sociedade justa, entendeu? Porque se não houver justiça, aí é a guerra, né? Então, nós temos que, tem que ter justiça. A humanidade só tem caminho através da construção de uma sociedade justa, mais justa no futuro do que hoje, vamos dizer. Certo? Milton, como você se sente, então, vendo a juventude negra cada vez mais se apropriando desses espaços? Que, quando o MNU surgiu, há 40 anos atrás, eles eram negados, né? Que, infelizmente, ainda precisando ter que travar algumas lutas, mas sendo protagonista delas. Aqui na URGS, por exemplo, esse ano, nós tivemos a ocupação, o aquilombamento da reitoria, né? Como uma manifestação de defesa do sistema de cotas. E a juventude negra se empoderando, se amando, se aceitando cada vez mais com autoestima, aceitando a sua beleza. Como que tu te sente em relação a isso e também sabendo que tu és um dos precursores desse movimento? É, me sinto bem com a coisa do dever cumprido, né? Mas ainda tem que ser feito muito mais coisa. Mas eu acho que é muito interessante a gente ver o avanço dessa juventude, entendeu? E a gente passou por um monte de coisas difíceis, tivemos um enfeinamento com violência policial, aquela questão de prisão arbitrária, entendeu? De ser preso para destito. Então, um negócio muito pesado. Agora, a gente teve experiência, por exemplo, tinha uma advogada amiga minha, Marília Kliker Borges, uma negra judia, e ela achava muito de criminal, então ela pegava assim, fazia isso, isso, isso. Ela tirava um monte de gente da cadeia, porque ela era muito boa, né? Em uma região que, na Brasilândia, que ela viveu um tempo lá com eles, teve um monte de caras que saíram do crime.